Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um Cea Vlog pra vocês Na semana passada foi lançado, como todo mundo sabe, o Pokémon GO E ele saiu pra Android e também pra iOS Pra quem não sabe, que são os aparelhos da Apple Esse jogo virou uma febre internacional Mesmo em países onde o jogo ainda não foi lançado Como aí no Brasil E nós vamos passar aqui pra vocês Dez situações bizarras de Pokémon GO Aqui nos Estados Unidos, uma adolescente de 19 anos Encontrou um corpo enquanto jogava Pokémon GO Fica a dica aí, né? Pros policiais encontraram os corpinhos Ou um povinho traficando alvo Pô, eu acho que na época que, né? Tavam tentando achar o Osama Eu tenho criado já o Pokémon GO há muito tempo A segunda situação inusitada é que um homem Enquanto sua queridinha e esposa estava tendo um parto Ele resolveu jogar Pokémon GO e caçar um PJ Imagina a cena A mulher falando assim pro marido Olha só, amor! Nosso filho! Nosso filho! Peraí, amor! Tô tentando capturar o Pikachu Peraí! Ou então... Vem cá, PJ! Bolinha! Amor! Bolinha! A terceira situação inusitada é que Bandidos usam o Pokémon GO Para assaltar jogadores nos Estados Unidos E qual foi a cidade mesmo, baby? O Fallen no estado de Missouri A que ponto chega o ser humano de usar um joguinho tão legal, velho? Tão maroto Para assaltar as pessoas? Na verdade, é uma ideia esperta! Hahaha! Eles usaram aquele negócio de lugares específicos Que tem muito Pokémon Para atrair jogadores E lá eles fizeram um assalto Roubaram tudo e saíram fora de porra! Será que o Mano Babi tá fazendo isso? Para vender chocolate? Não sei! A quarta situação inusitada é que Pokémon GO já é mais popular do que Tinder nos Estados Unidos Então o povo tá preferindo Deixar de conhecer pessoas novas Ou namorar Ou... Se apaixonar Ou dar uns beijinhos Pra caçar uns bichinhos Hahaha! É um pouco triste até As pessoas preferem um jogo Do que encontrar pessoas E ter relacionamentos Eu acho isso um pouco triste Ou até mesmo assar o seu amor Hahaha! A quinta situação inusitada é que Um vírus se disfarça de Pokémon GO Para atacar celulares Na minha época É... As pessoas mandavam os vídeos meio maroto Assim, né? No... Meio errado No e-mail, né? E aí o vírus... Uhuuu! E agora é Pokémon É... Agora é Pikachu Ele tá mandando raios de vírus A sexta situação inusitada É que o morador Sofre após a casa dele virar um ginásio Pokémon Pra quem não sabe No jogo Você pode ir no ginásio Tem vários lugares Mas você tem que ficar parado no local Ele morava no local que era uma igreja Até aí, tranquilo E aí eu fico imaginando o cara lá querendo privacidade Ai, abre a janela A senha, blusa Peladão Eu tô com calor E tem um monte de gente olhando Olha isso! O pior É que se ele gostar e querer tirar foto Todo mundo tirando foto Ai... Mas na verdade esse cara tá muito incomodado E com razão E com razão Ninguém gostaria de ter sua casa invadida por um monte de gente Assim, jogando Pokémon Eu quero chamar nessa daí Tiozão A sétima situação inusitada É que Uma estação policial na Austrália Foi invadida por jogadores de Pokémon GO Mas aí se você for invadir uma estação policial Você não vai ter pokebolas E sim pokebalas Até que ponto, cara? Os caras invadem uma estação policial Tá brincando comigo, velho? Um comunicado dos policiais de lá Dizem assim Que vocês precisam ficar cientes Que vocês não precisam entrar no local Pra pegar as pokebolas Exatamente Eu acho que cansaram dessa situação Imagina A oitava situação inusitada é muito interessante Mais de duas mil pessoas se juntaram na Austrália Pra fazer uma caminhada Por causa do lançamento do jogo Isso é muito legal Porque a gente pensa assim Várias gerações da época do Pokémon Se juntando com a malecadinha E jogando junto Eu mesmo jogo A Abby já sabe disso Eu sou muito fã de Pokémon Da época do Pokémon Dos 250 Pokémons E pra mim isso é muito legal Eu acho bonito demais Ver a tecnologia unindo as pessoas Porque muitas vezes A tecnologia faz todo mundo ficar No seu cantinho Jogando Ignorando todo mundo Ou muita treta, né? A nova situação inusitada É que dois jovens Usaram caiaque Para alcançar um gimnasio De Pokémon GO Num lago Na Nova Zelândia Eu fico pensando, baby Imagina Se Pokémon GO existisse na época do Titanic Eu imagino a velhinha Indo lá no fundo Pra caçar o Leonardo DiCaprio Pra mim isso é uma situação meio estranha Tá ligado? E meio perigosa, talvez Não sei Eu acho legal Eu acho legal Ver o jogo Fazendo as pessoas saindo de casa E fazer coisas divertidas E a última e décima situação inusitada É que por causa do Pokémon GO Ações da Nintendo Tiveram maior alta Em 33 anos Isso pra empresa Que, meu Nos últimos anos da E3 Foram tão mal, tão mal, tão mal Isso já é um ponto positivo pra eles E a Nintendo nunca queria fazer jogos pros portátiles e celular E isso é um avanço muito bom Pra área de games Assim, eu gosto de games A Abby também gosta muito Ela joga às vezes comigo Eu achei isso super impressionante Nos últimos 33 anos A Nintendo já fez tanta coisa E imagina Um joguinho de celular Deu esse boom gigante Piu! Muito bom, muito bom Eu tô feliz Eu gosto da Nintendo E eu quero que ela volte ser o que era antes Bom galera, esse é o novo formato Que a gente tá querendo trazer pro CA Vlog Se você assistiu até aqui Qual que é a hashtag gordinha? Hashtag Pikachu bolado Pois é É boladão mesmo Haja raio Se você gostou deixa o seu like Favorita Compartilha E comente O que vocês acharam Porque só assim a gente vai saber Se vocês estão gostando desse novo estilo Que a gente tá tentando trazer pro CA Vlog Demorou? E também sigam as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Se você tiver alguma sugestão Alguma notícia Que a gente não viu Alguma coisa diferente Que vocês queiram trazer pro CA Vlog Mandem pra gente Nessas redes sociais que a Abby falou E é isso Contamos aí com o apoio de vocês Digam a verdade Se curtiram Se não curtiram Então Tamo junto Misturado E Tchau Pikachu Tchau